Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Direito Penal Sem Rodeios, um espaço que eu construí para tratar do Direito Penal da forma que eu acho mais interessante, da forma que eu acho mais útil para aqueles que se preparam para concursos públicos de uma forma objetiva sem perder a profundidade. Então se inscreve no canal, eu vou postar aqui um vídeo por semana de temas mais sensíveis do Direito Penal. Se inscreve e acompanha e eu torço para que esses vídeos colaborem para sua aprovação. Um dos conhecimentos mais importantes para a compreensão do tema concurso de pessoas é analisarmos as teorias que explicam o conceito de autor. Surgem então diversos conceitos de autor para o Código Penal. Nós vamos estudar todos eles agora, finalizando com a teoria do domínio do fato. Pois bem, o primeiro conceito de autor é o chamado conceito unitário de autor. Alguns autores tratam o conceito unitário como sinônimo de conceito extensivo, outros trabalham como categoria distinta. Eu vou explicar por que você vai ter as duas anotações no seu material. O conceito unitário de autor tem por base o artigo 13 do Código Penal que trabalha com a teoria da condicio sine qua non, ou seja, considera-se causa toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria acontecido. Essa ideia causalista é adotada também no conceito unitário de autor, ou seja, todo aquele que contribui para o resultado, todo aquele que dá causa ao resultado, é autor do crime. Esse conceito unitário de autor não faz distinção entre autor e partícipe. Esse é o conceito unitário de autor. O conceito extensivo de autor se apresenta como uma continuação desse conceito. Os causalistas que defendem o conceito unitário de autor afirmam, olha, não há que se fazer qualquer tipo de distinção entre autor e partícipe, porque todo aquele que dá causa ao resultado é autor. todo aquele que dá causa ao resultado deve ser responsabilizado criminalmente por esse resultado, todo aquele que contribui para esse resultado. E afirmam, entretanto, caso seja necessário a realização de qualquer distinção, essa distinção deve se dar no campo subjetivo e não no campo objetivo, porque objetivamente todos os participantes contribuíram para o resultado e, portanto, são todos autores. Esse é o pilar do conceito unitário de autor. Então, por isso que alguns autores tratam o conceito extensivo de autor como um conceito autônomo, outro como uma continuação do conceito unitário. De toda forma, o conceito extensivo de autor parte dessa ideia causalista de que, objetivamente, todos os participantes contribuíram para o resultado. Isso tem um forte cunho na teoria da condição sine qua non, e realizam uma distinção apenas no campo subjetivo. Então, eu vou colocar aqui, como um item A.1, o conceito extensivo de autor. Esse conceito extensivo de autor vai fazer uma distinção com relação apenas ao elemento subjetivo. E como se dá essa distinção entre autores e partícipes no campo subjetivo? Diz a doutrina, o autor é aquele que pratica a conduta com ânimos auctores, ou seja, com vontade de autor. O autor vê o fato como próprio, e por isso o ânimo de autor. E o partícipe vê o fato como alheio. Isso causa, no mínimo, uma estranheza, porque aquele que mata alguém porque foi contratado, o assassino de aluguel, não seria autor da morte, e sim partícipe. Então, essa teoria não foi aceita de uma forma amplamente majoritária por causar essas distorções entre fatos praticados por um terceiro, a mando ou a pedido de outro. Porque nesse caso, ainda que execute o crime, ainda que pratique a conduta verbo-núcleo do tipo, essa pessoa terceiro, por enxergar o fato como alheio, não praticaria o crime como autor e sim como partícipe. Majoritariamente, essa teoria não é aceita. Trabalhamos ainda com conceitos restritivos de autor. São dois os conceitos restritivos de autor. O primeiro conceito restritivo de autor, que é o conceito em regra adotado pelo Código Penal, O autor realiza o verbo núcleo do tipo e o partícipe contribui sem realizá-lo. Essa é a teoria objetiva formal ou formal objetiva. É a teoria em regra adotada pelo Código Penal. Essa é uma teoria que decorre da observância do princípio da reserva legal. De que o autor precisa realizar o comportamento que se quer evitar no tipo penal. A conduta típica descrita pela lei. Então, o autor pratica a conduta descrita no tipo. E o partícipe não pratica. Mas é punido em razão de uma norma de extensão prevista no artigo 29 do Código Penal. Esse é o fundamento da punibilidade do partícipe. Ele não realiza o verbo núcleo do tipo, mas em razão de uma norma de extensão de uma adequação típica mediata, é punido com as penas do crime combinadas também para o autor. É o que dispõe o artigo 29 do Código Penal. Essa é uma teoria que sofre uma crítica muito forte. Deixa eu anotar a crítica aqui para vocês. Por quê? Porque essa teoria é uma teoria incompatível com a chamada autoria mediata. chamada autoria mediata. Na autoria mediata, nós já vamos estudar. Surge a possibilidade de se punir como autor o sujeito que não realiza o verbo núcleo do tipo, mas domina a realização do crime, domina o fato. Então, essa teoria é incompatível com a autoria mediata, o que causa algumas injustiças na aplicação do direito penal. Ela é a teoria majoritariamente aplicada hoje no direito penal, soluciona a maioria dos casos práticos, os casos mais simples, mas não traz uma resposta efetiva para a hipótese do chamado homem de trás, aquele que controla a realização do crime, mas não pratica o verbo núcleo do tipo. Uma segunda teoria ainda restritiva é a chamada teoria material-objetiva ou objetivo-material. Para essa teoria, será autor do crime aquele que realizar ou praticar manifestações objetivas e exteriores de ataque ao bem jurídico. A ideia de autor passa, então, por uma análise de relevância causal na produção do resultado. relevância causal na produção do resultado. Em razão da imprecisão desse conceito também, não foi uma teoria adotada pelo direito penal tanto no estrangeiro quanto no Brasil. Agora, a teoria que explica o conceito de autor que tem, para fins de concurso, uma maior importância, ainda que não seja adotada em larga escala ainda no direito penal brasileiro, é a teoria do domínio do fato, o domínio final do fato ou final objetiva. É uma teoria chamada por alguns autores de teoria conciliatória. porque propõe a análise do conceito de autor mesclando elementos objetivos e elementos subjetivos. A teoria é uma teoria muito simples, apesar da jurisprudência às vezes complicar a sua aplicação, conforme o próprio Klaus-Joxin, que hoje tem a teoria do domínio do fato como uma teoria melhor desenvolvida na doutrina, o próprio Joxin criticou o Supremo Tribunal Federal na aplicação da teoria do domínio do fato. É uma teoria simples. Qual é a ideia da teoria? E a gente vai tratar dos detalhes com muita calma. É de que alguns delitos, delitos chamados pelo Klaus-Joxin de delitos de domínio, alguns delitos esses chamados delitos de domínio, que são os crimes comissivos dolosos, delitos comissivos dolosos, o que vai identificar a figura do autor é o domínio sobre a realização do fato criminoso. Aquele que domina o fato criminoso, domina o início, a paralisação e a continuidade da prática do crime, esse sim deve ser responsabilizado como autor. Então, para o Klaus-Joxin, que hoje possui a teoria do domínio do fato como a teoria mais bem desenvolvida na doutrina, afirma que nos delitos de domínio, o que vai identificar a figura do autor é o domínio sobre a realização do crime. Quais seriam esses delitos de domínio? São os crimes comissivos dolosos. E esse domínio, ele se manifesta em três formas de domínio. A primeira forma é o chamado domínio da ação. domina a ação aquele autor que realiza pessoalmente o fato. Aquele autor que pratica o fato mediante uma autoria imediata. Se o indivíduo vai lá pessoalmente e subtrai um objeto tipificando a conduta do artigo 155 do Código Penal o furto ele domina a própria ação ele domina o próprio comportamento se ele domina o seu comportamento ele tem o domínio sobre o fato. Então a primeira manifestação de domínio para o Klaus Rochstein é o chamado domínio da ação quando o agente pratica a conduta controlando a própria ação é a hipótese de autoria imediata. Agora nem sempre ele vai realizar o fato pessoalmente ele pode muitas vezes praticar o fato criminoso valendo-se de um terceiro esse terceiro é chamado de instrumento quando o indivíduo se vale de um instrumento e ele domina o fato ele domina a vontade do instrumento ele não domina a ação porque ele não pratica o fato criminoso de forma pessoal então a segunda manifestação desse domínio é o domínio é o domínio da vontade ocorre quando o autor não pratica a ação e se vale de um instrumento para que o instrumento faça o que ele quer ele domina a vontade do instrumento então aqui nós temos as hipóteses de autoria imediata essa é uma teoria que vem também para explicar esse vácuo teórico da teoria objetivo formal que não traz uma solução prática a hipótese de autoria imediata aqui nós temos uma solução para a autoria imediata e o terceiro domínio a terceira forma de manifestação desse domínio base da teoria do domínio do fato do Cláudio Roxin é o chamado domínio funcional do fato nesse domínio funcional do fato nós temos dois ou mais agentes que atuam de forma coordenada em divisão de tarefas para realizar o tipo penal o professor Luiz Greco chama essa hipótese de imputação recíproca pode-se imputar a um sujeito fato de terceiros então há uma cooperação uma divisão de tarefas no domínio funcional do fato então esse é o pilar da teoria do domínio do fato para o Cláudio Roxin domina o fato aquele que domina a ação aquele que domina a vontade do instrumento ou aquele que domina funcionalmente o fato na hipótese de divisão de tarefas de cooperação para a realização do fato criminoso então essa é uma teoria que se aplica aos crimes comissivos dolosos não se aplica a todo e qualquer crime por que eu estou afirmando isso? porque é importante sabermos para o concurso também em que hipóteses essa teoria não se aplica então vamos a elas quais são as hipóteses em que não se admite a teoria do domínio do fato eu falei para vocês que o Cláudio Roxin que é o pai da teoria não foi que criou a teoria mas desenvolveu a teoria da forma como nós aplicamos hoje então Cláudio Roxin afirma que existem duas espécies de delitos os chamados delitos de domínio que são esses comissivos dolosos que estudamos no slide anterior comissivos dolosos e os chamados delitos de violação de um dever nesses delitos chamados delitos de violação de um dever ou como chamou professor Paulo César Busato delitos de infração de um dever o que vai identificar o autor não é o domínio do fato mas violação de um dever jurídico nos delitos de infração de um dever o que identifica o dever o que identifica o autor não é o domínio do fato mas a violação a um dever jurídico estabelecido pela norma quais são esses delitos o primeiro deles são os delitos omissivos próprios ou impróprios por que o que vai identificar o autor não é o domínio sobre o fato mas a violação a um dever de agir no crime omissivo próprio e no crime omissivo impróprio ocorre a violação a um mandamento legal a uma norma mandamental a um dever de agir que no crime omissivo próprio é explícito no tipo penal e no crime omissivo impróprio é implícito no tipo penal em razão da chamada cláusula de equivalência ou cláusula de correspondência está lá no artigo 13 parágrafo segundo então seja de forma explícita ou expressa no tipo penal que são os crimes omissivos próprios ou de forma implícita nos omissivos impróprios quem se omite viola um dever de agir então o que identifica o autor é essa violação e não domínio sobre o fato então não se aplica a teoria do domínio do fato aos crimes omissivos e portanto não há que se falar em autoria mediata nos crimes omissivos um outro ponto é a inaplicabilidade da teoria do domínio do fato aos crimes próprios ou especiais por quê? porque o que vai identificar o autor não é o domínio sobre o fato mas a característica a qualidade exigida no tipo penal para a tipificação da conduta ah mas não tem lá a regra do artigo 30 que o particular pode responder pelo crime também pode mas ele não pode ser autor ele pode ser no máximo coautor ou partícipe então para que seja autor do crime ele deve possuir as características exigidas no tipo penal então essa é mais uma hipótese em que não aplicamos a teoria do domínio do fato essa é a distinção feita pelo Klaus Ruxin no livro que é a teoria aplicada largamente em concursos e pela jurisprudência eu quero fazer duas observações sobre a teoria do domínio do fato eu vou mudar aqui a caneta para que você perceba o destaque na informação a primeira delas é de que também não se aplica não se aplica aos crimes culposos inicialmente nas primeiras edições do livro do Klaus Ruxin ele afirmava que os delitos culposos eram também delitos de infração de um dever na última edição ele corrigiu isso e disse olha os crimes culposos não são crimes de infração de um dever delitos de infração de um dever mas ainda assim não pode se aplicar a teoria do domínio do fato tá então por dois motivos não são delitos de infração de um dever mas possuem duas razões para que essa teoria não seja aplicada a primeira delas é que o crime culposo se caracteriza pela perda do domínio do fato aquele que pratica um crime culposo produz um resultado não querido ele justamente perdeu o domínio sobre o fato porque se ele continuasse dominando o fato se ele tivesse o domínio do fato ele não produziria o resultado porque no crime culposo o agente não quer o resultado mas acaba praticando o resultado previsível e evitável em razão de uma falta de um dever objetivo de cuidado então no crime culposo a caracterização do crime pela perda do domínio do fato um outro fundamento é que é impossível conduzir deliberadamente a outro a obtenção de um resultado que não se pretende como conduzir alguém a produzir um resultado se esse instrumento se essa pessoa não quer o resultado é incompatível incompatível materialmente por uma questão lógico material em razão do próprio delito culposo se caracterizar pela perda do domínio do fato tá ok anotem esses dois fundamentos não se aplica a teoria do domínio do fato também aos delitos culposos mas repito na última edição do livro Roxin afirma que esses crimes culposos não são delitos de infração de um dever o outro crime que não se admite aplicação também que eu vou colocar aqui como observação dois o dois era pra ficar do lado de cá deixa eu botar o dois aqui do lado de cá pronto são os crimes de mão própria por quê porque esses crimes exigem a realização pessoal pelo agente tá tanto é verdade que sequer se admite majoritariamente com autoria em crimes de mão própria admite-se apenas a participação então vamos resumir pra gente fechar o raciocínio a teoria do domínio do fato parte do pressuposto de que o autor é aquele que domina o fato esse domínio do fato se materializa apenas nos chamados delitos de domínio ou crimes de domínio esses crimes de domínio são os crimes comissivos dolosos são pra eles que essa teoria se destina esse domínio se materializa em três espécies de domínio domínio sobre a ação autoria imediata domínio sobre a vontade vontade do instrumento autoria mediata e domínio funcional divisão de tarefas entre os coautores colaboração entre todos os autores para a realização do fato típico há ainda que lembrar de que essa teoria não se aplica para alguns crimes quais são esses crimes os chamados delitos de infração de um dever são eles os crimes omissivos e os crimes próprios apesar de não serem caracterizados como delitos de infração de um dever outros dois outras duas espécies de crimes outros dois tipos de crimes também não sofrem a aplicação da teoria do domínio do fato são os crimes culposos e os crimes de mão própria tá bom grande abraço vejo vocês na próxima Tchau